O juiz de Fátima do Sul determinou que o prefeito da cidade recinta a contratação de mais de 300 funcionários temporários no município. E quem tem essas informações pra gente é o Diogo Nolasco. Diogo, boa tarde pra você. Qual que é o motivo de toda essa situação aí? Olá, Lisele. Muito boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha a MSTV. Essa decisão foi do juiz de Fátima do Sul a partir de um pedido do Ministério Público Estadual. Isso porque em 2011 teve um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura. Esse documento dizia que os contratados temporários seriam suspensos e teriam concurso público. Em junho deste ano, o município disse que havia extinto os cargos comissionados e que teria dado posse a todos os aprovados no concurso público. Após denúncias, o Ministério Público Estadual fez uma pesquisa e percebeu que este ano, o número de funcionários contratados temporariamente não parava de subir, chegando hoje a 346 temporários. Agora a Justiça determina que os 346 funcionários temporários sejam extintos sob pena de multa diária, crime de desobediência e improbidade ativa. Nós entramos em contato com o município de Fátima do Sul, que informou que na época do concurso, os candidatos não preencheram as vagas, não eram aptos pra preencher os cargos. E essa será a justificativa. A Prefeitura ainda não informou se vai ou não recorrer da decisão. Diziane? Obrigada, Diogo, pelas suas informações. Que situação, hein? Obrigadão.